As vezes errar pode dar bem certo sim, pelo menos é isso que esses diretores aqui acham. As vezes os erros de gravação são engraçados no fim do filme, mas as vezes são tão perfeitos que acabam entrando dentro do filme em si. Erros de gravação podem ficar incríveis demais com improvisação, ou eles coincidentemente funcionam tão bem na cena que você nem nota que aquilo era um erro. Mas seja uma cena de metáfora estranha, uma frase muito brilhante ou uma cena bem agoniante mesmo, as vezes quando os erros chegam na sala de edição são bons demais para serem cortados. Nesse vídeo vamos olhar alguns dos melhores erros na história do cinema, e como essas gafes viraram nossas cenas favoritas. The Rock é bem conhecido por todas as suas brilhantes piadinhas com os famosos por trás das câmeras, tendo o bom Vin Diesel como um exemplo disso. Mas não foi só quando as câmeras estavam desligadas em Velozes e Furiosos que The Rock fez essas suas zoeiras de sempre. Enquanto Tyrese e Ludacris são conhecidos como o alívio cômico dessa saga, em uma cena The Rock chocou eles dois. Quando o personagem do The Rock, Hobbs, aparece, Roman, que é o Tyrese, brinca com Jordan na brilstermia. Que provavelmente se refere à quantidade ridícula de óleo de bebê que The Rock e Vin Diesel utilizaram na primeira luta de cena da saga. Mesmo assim, The Rock saiu do roteiro e já chegou dizendo... O Ludacris e o Tyrese ficaram surpresos com a fala, fazendo Ludacris sair do personagem gargalhar enquanto Tyrese ficou ali, paralisado. Os diretores gostaram tanto dessa reação que deixaram lá, ficando marcado como uma das melhores respostas do cinema. Depois de tudo de Guerra Infinita e de Ultimato, sabemos o poder real das joias do infinito e a destruição insana que elas podem causar. Então se você encostar em alguma um dia, é melhor tomar bastante cuidado. Alguém provavelmente deveria ter dito isso ao Peter Quill em Guardiões da Galáxia. Porque quando ele vai dar o orbe que tem a joia do poder pro colecionador, ele vai e derruba ela. É, meio burrinho sim. O mais engraçado disso é que foi sem querer. Mesmo que pareça que é uma cena toda do roteiro ou uma zoeira do Chris Pratt, ele realmente derrubou a orbe e ficou no personagem antes mesmo dela cair e se espatifar toda pelo chão. O erro pareceu perfeito para a cena e combinou com o personagem do Senhor das Estrelas. Aí eles decidiram manter isso no filme final. A trilogia do Senhor dos Anéis é conhecida pela linda cinematografia e o uso da ansiedade pra animar. Um exemplo disso em As Duas Torres, quando a guerra de Isengard começa e Owen encara de longe pensando no futuro. Até que a câmera se afasta para mostrar o terreno que estava na frente dela ali. Mas filmar em locais externos às vezes vem com seus próprios problemas. Como quando vemos um mastro balançando com o vento até que a bandeira se solta e vai voando embora dali. Isso foi completamente acidental, mas Jackson amou a cena, a metáfora funcionou e ele decidiu manter isso. Duas Torres também nos deu um outro errinho que foi bem marcante. Quando o Aragorn acha os restos de Uruk-hai, acha que Merry e Pimpin estão mortos. O ator Vigo Mortensen se vira e chuta um capacete de tão bolado. Isso foi um momento de improviso ali do Mortensen, mas ele chutou tão forte o capacete que acabou quebrando os dedões. E gritando de dor, fazendo o choro e a agonia muito reais. Isso é a escola Wolfmeyer. O reconhecimento criminal em Os Suspeitos é uma das cenas mais marcantes que vão ficar na memória. Enquanto essa cena parece que seria séria e bastante tensa, vemos os personagens tentando segurar as risadas e gargalhando por todo lado. Mas isso não estava no roteiro e nem foi coisa do diretor Bryan Singer. Pelo visto foi culpa de um bom almoço. O elenco tinha acabado de voltar do almoço e eles já estavam zuretas e cansados depois de um dia gravando. Quando o ator Benício Del Toro ficou peidando, o elenco não aguentou. Pelo visto, Del Toro soltou um pum durante 12 tomadas seguidas. E o elenco rindo ainda mais. Singer, pelo visto, ficou bravo, pois era uma cena que seria bem séria. Mas durante a edição, ele achou graça na situação e decidiu manter essa cena cheia de cheiro ruim. Zoolander é conhecido como uma das melhores comédias de 2000. Com piadas e cenas hilárias no meio de modelos bombados com um queixo quase perfeito mesmo. E com foco no Ben Stiller, que interpreta ali o modelo Derek Zoolander. O filme tem vários momentos malucos demais. E um dos melhores desses acabou vindo de um erro. Então por que modelos meninos? Depois do personagem de David Dutvich, JP Prewitt, fazer um monólogo sobre como modelos são treinados para fazer assassinatos com classe. Indo até a falar sobre porque eles são perfeitos para isso. Zoolander responde na hora. Mas por que modelos meninos? Que é o que ele já tinha perguntado. Mesmo que isso pareça algo do roteiro, para mostrar que Zoolander é burro e não entende coisas simples. Na real, Stiller tinha esquecido mesmo sua próxima fala. Aí ele resolveu repetir a mesma fala novamente. Dutvich, que não esperava essa resposta, ficou meio confuso. Ficou no personagem e improvisou as próximas falas. E o resultado ficou tão legal, que acabou ficando no filme mesmo. A gente tem o Indiana como caçador da arca perdida. Mas esquecemos que esse título também é do amigo francês, René Bloch. Enquanto Bloch é o antagonista perfeito para o Indiana, os fãs lembram dele por uma cena só. Na cena onde o Indiana embosca Bloch e os nazistas, enquanto Bloch fala, uma mosca pousa na cara do ator, Paul Freeman. A mosca vai para a boca dele e voa embora. Mas por causa dos cortes, você não vê essa mosca sair e parece que Freeman engoliu a mosca. Enquanto Freeman sentiu a mosca, ele achou que ninguém notou. Mas notaram, e agora é um erro bem divertido, mesmo que estranho. Mas isso faz parte. Mesmo assim, teve uma outra mudança em Caçadores da Arca Perdida. Os fãs do Indiana já conhecem essa. No início, a cena da arma contra a espada era para ser uma grande cena de luta. Mas quando Ford passou mal nas filmagens, no lugar de gravar a cena toda, foi substituído com aquele belo improviso que a gente ama. Puxar a arma e atirar no cara de espada foi muito bom. Acho que chega até a ser genial. É por isso que não se usa uma espada em um tiroteio. Donald Glover é um cara de muitos talentos. Escritor, cantor e músico. Ele faz tudo. Mas às vezes até ele se engana com um dos melhores erros dele nas filmagens de Perdido em Marte. Glover contou esse momento divertido durante sua visita lá no Conan. Contando para o apresentador que o diretor Ridley Scott só faz três ou quatro takes antes de seguir. Isso deixou o Glover nervoso, mas disseram que ele mandou bem. Cuspindo no lixo antes de fazer alguma coisa já ensaiada. Mas quando ele foi sair, seus nervos acabaram ficando muito agitados. E quando ele levantou para andar, ele escorregou e caiu no chão. Glover ficou no personagem e se virou ali na hora. Se ajeitou para poder continuar com o resto da cena do filme. Scott gostou tanto dessa cena, dessa forma, que ele deixou lá. Isso deu a nível cômico em um filme que é tão dramático. O filme do Tarantino de 2012, Django Livre, é conhecido por, entre outras coisas, as atuações incríveis. Uma das atuações mais marcantes foi a de Leonardo DiCaprio, como o malvadão Calvin Candy. Que é o dono da Candyland, uma fazendona de escravos do sul, onde Django vai tentar libertar a sua esposa. Como convidados para o jantar, Django e Dr. King Schultz assistem os traços de sua crueldade e maldade conforme ele segue seu monólogo. Mas Candy, DiCaprio, conseguiu mais do que ele queria quando ele bateu com sua mão na mesa, bem no vidro ali. O DiCaprio achava que era um vidro falso, feito de açúcar. Mas no fim era bem real esse vidro. E o vidro cortou fundo na mão dele, deixando bem machucado. As reações de choque do elenco são reais. Mas Tarantino sentiu um bom momento e sem medo nenhum de mostrar sangue em seus filmes, deixou rolando. DiCaprio não saiu do papel, nem pestanejou. E até esfregou seu próprio sangue na cara de Kerry Washington, dando até nojo. Dá pra dizer que DiCaprio deu sangue, suor e lágrimas nesse filme. Django Livre não foi o único filme que envolveu um grande erro. Teve esse filme de 2015, Os Oito Odiados, com menos sangue, mas com um erro mais caro. Durante todo o filme, John Ruth, do Kurt Russell, e Daisy Domergue, da Jennifer Jason Leigh, estão constantemente com a mão no pescoço um do outro, querendo brigar o tempo inteiro. Em uma cena, Domergue começa a tocar violão para irritar Ruth. E só de raiva, Ruth pega o violão e estraçalha em pedaços. O problema é que o violão da cena era meio que um violão Martin, do século XIX, emprestado pela própria Martin Guitar. E era um item bem raro. E o plano inicial era cortar bem na hora para trocar para o violão certo dele. Enfim, Russell claramente não viu o roteiro e acabou esmagando. No fim, um violão de 40 mil dólares em pedacinhos. Ai, ai. A reação de choque e delay é real, e Russell ficou se sentindo culpado por ter destruído uma parte da história. Sem surpresas, o Museu Martin fez a promessa de nunca emprestar nenhum artefato para outros filmes. Blade Runner 2049, do Villeneuve, a tão esperada sequência do filme de 80, é conhecido por sua cinematografia, uma bela história, e por trazer o Harrison Ford como o grande Descartes pela primeira vez. E isso termina numa rodada de socos com as porradas parecendo reais. É porque uma delas foi real mesmo. Conforme os dois personagens se batiam, errando 79 dos 80 socos, como deveria ser feito, Harrison Ford acabou dando mais um ali com seu punho bem na cara de Ryan Gosling. E você tem isso no corte final do filme. É uma piscadinha e você não vê o momento exato onde o Harrison Ford dá o soco e fica completamente chocado na hora. Depois ele disse que aquela era a cara dele de... Caramba, tô em problemas, hein? O que é um bom resumo mesmo. Felizmente, Gosling pegou bem esse soco e os dois riem disso até hoje. Mas a real é que na hora isso deve ter sido bem zoado. Mas ele é um rostinho bonito de Hollywood. Você tem que tomar mais cuidado com isso, Sr. Harrison Ford. Que perguntas? Então, qual o seu erro favorito, hein? A gente esqueceu de algum? Foi erro nosso? Fala pra gente aí nos comentários e se lembra de se inscrever aqui no Se Liga pra ver muita coisa de qualidade. Falou! Fala pra gente aí nos comentários e se inscrever aqui no Se Liga pra ver 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 no Se Liga pra ver. Legenda por Sônia Ruberti